Olá pessoal, meu nome é Geraldo Lopes e você está assistindo o canal Filosofia do Sucesso. Nós também estamos no Instagram e no Facebook. Lá você encontrará mensagens positivas e inspiradoras para o seu dia a dia. Para vocês que ainda não se inscreveram e estão assistindo esse vídeo, aproveite agora, se inscreva. E não deixe de apertar essa teclinha do sino para que você possa receber os próximos vídeos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. Como ter sucesso na sua vida profissional? Nós vamos focar nesse tema hoje. Vocês sabiam que do 100% de conhecimento que você tem, da sua formação, só 15% do 100% de pessoas de sucesso depende do conhecimento? Ou seja, da faculdade que você fez, dos cursos que você fez, da especialização. Uma pessoa de sucesso, necessariamente, ela depende só 15% disso. Vocês poderiam responder a que se refere os outros 85%? Não sei. Se 15% depende da sua qualificação profissional, dos seus estudos, do seu conhecimento, e os 85%, refere-se ao quê? Olha que interessante. 85% para você ser um bom profissional, para você conseguir todo o seu sucesso, depende de como você trata os outros. É só isso. Agora eu vou explicar para vocês isso aqui. Você sabia disso, Alô? Então, estudos revelaram que 15% depende do seu conhecimento profissional, da sua especialização, da faculdade, dos cursos, de tudo o que você fez para ter esse conhecimento. E 85% depende de como você trata os outros. Então, veja só. Você deve focar mais em estudar, se especializar, ou focar como você tratar melhor os outros. Eu vou trazer isso em miúdos para vocês agora. Existia uma pessoa que ganhava 5 mil dólares por dia, algum tempo atrás. Aí perguntaram para ele, nossa, você fala muitos idiomas? Não. Você fez muitas faculdades? Não. Fiz um curso só. Mas o que faz você ganhar tanto dinheiro? Sabe qual foi a resposta? Bom, eu nunca critico ninguém. Eu nunca aponto falhas. Eu me recuso a isso. Eu procuro sempre motivos para elogiar. A pergunta é, você já elogiou hoje alguém? Então, 85% depende de como você trata os outros. Então, se você é um profissional, trabalha numa empresa, como é que você trata as pessoas que estão ao seu redor? Seu filho, seu marido, seus colegas, seus amigos, sua família, de uma forma geral. Então, eu diria a vocês o seguinte. Uma pegadinha. Se alguém ligar para você de um telemarketing, como é que você atende o telefone? Olá, boa tarde. Você poderia me confirmar os três primeiros dígitos do seu CPF, senhor? Ô, você de novo me ligando? Pelo amor de Deus. Todo dia você me liga para encher. É assim que você trata os outros? Lembre-se, 85% depende do seu sucesso como você trata os outros. Então, se você é uma pessoa que vai dormir, desliga o celular, coloca em modo silencioso, para que os outros não lhe incomodem, você está na contramão do sucesso. Uma boa prática para vocês terem no seu dia a dia, em primeiro lugar, atender o telefone, seja quem te ligar, com um sorriso, alegre, né? Bom dia! Como vai? É um prazer. Seja telemarketing, seja alguém te oferecendo alguma coisa, seja quem for. Então, isso é uma prática para você ser uma pessoa de sucesso. Então, numa loja, por exemplo, um vendedor, como é que elas devem fazer para cativar o seu cliente? Tratando bem, dando toda atenção, né? Há empresas ainda que fazem aquele questionário de satisfação, né? Como que você foi bem atendido? Ou se você comprou, por exemplo, eu comprei um iPhone agora há pouco na Apple, acabei de comprar, deu dois minutos e já recebi um questionário. Como é que foi o atendimento desse vendedor? Então, vocês percebem que o sucesso está realmente atrelado de como você trata os outros? Então, comece a tratar bem dentro da sua casa, o seu filho. Seu filho, por exemplo, vem conversar com você, pare e dê atenção total. Sua esposa vem conversar, dê atenção para ela. Mesmo que seja um morador de rua ou um mendigo que vem falar com você, dê atenção. Procure exercitar, porque 85% do seu sucesso depende de como você trata os outros. Os outros são os outros. Procure praticar isso no seu dia a dia, em todos os lugares, dentro da sua empresa. E evite criticar. Ao invés de criticar, faça uma pergunta. Olha, eu percebi que eu te pedi isso há alguns dias, você não fez. Está tendo alguma dificuldade? Olha, faça uma pergunta. Precisa de ajuda? Algo te impediu de você fazer isso? Então, são maneiras de você tratar os outros que lhe dirá aonde você quer chegar. Tratando as pessoas bem, não tenho a menor dúvida, você atingirá todo o sucesso que você precisa. Porque lembre-se, 15% depende do seu conhecimento, 85% como você trata os outros. Se você gostou desse vídeo, divulga o seu maior número de pessoas, compartilhe com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com sua família, e deixe seus comentários aqui embaixo. Não deixe de deixar o seu like. E lembre-se, o sucesso depende, único e exclusivamente, de você. Boa prática para todos!